Para ser feliz chegando até você nesse momento tão singular, tão especial, olha, estou muito feliz de verdade, muito contente por ter a tua presença, a tua sintonia comigo conosco agora pela TV Canção Nova, eu não sei como você está, não sei como a minha palavra encontra agora o teu coração, como você está, como foi o seu dia, é, você já ouviu aquele ditado, né, que a gente mata um leão por dia, talvez hoje você matou um leão, dois, três, quatro, cinco neste dia, né, mas olha, sabe o que consola, o que consola o nosso coração, o que filho, filha, verdadeiramente é uma boa notícia para nós, é certeza, veja bem, a certeza que nós não estamos sós, que nós temos um Deus que nos ama, sim, a certeza de que você pode descansar em Deus, é, não sei como foi seu dia, talvez foi cansado, você está exaurido nas suas energias aí, cansado, cansada, mas você pode descansar em Deus, Deus entende você, tá, você sabia que até as suas lágrimas, o desânimo, o vez em quando, faz parte, faz parte também, saiba ser frágil quando necessário, chore quando necessário, mas chore nos braços de Deus, derrame suas lágrimas aos pés do Senhor, descanse em Deus e deixe Ele te levantar, talvez o seu dia foi exigente, é, talvez a sua vida foi exigente, mas Deus está aqui para levantar você, Ele é o teu guarda, o Salmo 120 diz que o Senhor é o meu guarda, Ele me guarda na chegada, na partida, eu nunca estou só, tenha essa certeza, Deus te ama e nessa noite Ele vai levantar você, nessa noite Ele vai encher o teu coração de paz, quanta gente sem paz no coração, é, talvez você, é, você mesmo, você esteja sem paz hoje, você esteja com o seu coração perturbado, agitado, você esteja desanimado, desanimado, mas Deus é mais coragem que os seus medos, tá, Deus é mais força que a sua fraqueza, Ele é mais resposta para as suas perguntas, para as suas dúvidas, creia, deixa Ele te consolar nessa noite. Gente, quero acolher com muito carinho a minha equipe aqui do programa Pra Ser Feliz, os nossos cinegrafistas, equipe maravilhosa, hoje a Rafaela Aragão conosco na produção, bem-vinda também Rafa, e quero, na produção, desculpa, na direção do programa, né, quero acolher a Juliana Moraes, muito bem-vinda, Ju. Juliana Moraes, como foi o seu dia? Intenso, graças a Deus, estamos nos preparando, né, para a noite de adoração que faremos no sábado, Coral Canção Nova, com Valmir Alencar, Rogerinha, Tiago Tomé, uma equipe linda, Padre Diogo, que está vindo de São Paulo. Sim, 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 Diogo Albuquerque. Isso, estamos ensaiando a todo vapor, graças a Deus. Imagina, filha, imagina, com certeza vai ser lindo. Que horário, Ju, vai passar nesse sábado pela TV Canção Nova, já, para quem está em casa, vai ficar na expectativa? Às 21 horas. 21 horas, neste sábado, 25, né, de setembro. Isso, 25 de setembro. Então, está certo, convite feito. E matou quantos leões hoje? Acho que uns cinco, viu? Eu gosto dessa expressão, né, estamos matando um leão por dia, e a gente mata mesmo. Mas o bom de ser cristão é isso, que você pode matar 15, você pode descansar em Deus depois, né, somente descansar e deixar Ele refazer as suas forças. Esse é o nosso consolo, né, Padre? Meu Deus, é maravilhoso, é maravilhoso. Olha, tinha um padre amigo que falava assim, cuidado que Deus vicia. No bom sentido da palavra, é claro, porque é muito bom, né, estar na presença de Deus, descansar em Deus, né, muito bom mesmo. Então, vamos lá, gente. Hoje o padre vai falar, a Juliana já sabe, e quem acompanha o programa também já está percebendo, nós estamos na série sobre o amor ao próximo, né, o padre começou falando sobre a importância de amarmos a Deus, né, a partir dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, falando também da Compendio da Perfeição Cristã, né, que ele usa, Escola de Perfeição Cristã, Compendio Fantástico, Santo Afonso, e hoje eu vou falar, continuar falando sobre a importância do amor ao próximo. Mas olha, essa passagem bíblica, segurem na cadeira, ela é bombástica, ela é linda, mas é muito intensa, é um dos cernes ali do cristianismo, sabe, da mensagem de Jesus, aquilo que no estudo da teologia nós chamamos de critério de descontinuidade, é uma palavra complexa, mas o padre vai explicar, porque não tinha nexo com nada que existia, não tinha nada a ver isso que Jesus está falando com a lei mosaica, não tinha nada a ver com a moral do império romano, e Jesus trouxe uma coisa nova, uma coisa do céu, então vamos prestar atenção e ver como que é contundente, são contundentes essas palavras aqui de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo do 32 ao 36, falando sobre amor ao próximo, essa palavra vai dar pano para a manga. Preste atenção. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem. Que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. Se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem e prestai ajuda sem esperar ou emprestai, no original grego era emprestai ou emprestai ajuda, sem esperar coisa alguma em troca. Então sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Veja bem, vamos entender esse texto dentro do contexto. Jesus estava falando de várias coisas. Olha, no versículo, eu comecei do 32, né? Mas se você descer um pouquinho para o 28, você vai ver que Jesus está falando. Falai bem dos que falam mal de vós, né? Já falaram mal de você? Falar, falai bem dessa pessoa. É o mandamento de Cristo aqui na palavra. E do versículo 32 em diante, ele está dizendo, olha, se você só ama aquele que te ama, você não tem nada de bom, você não merece recompensa. Porque os ladrões, os assassinos também ajudam aqueles que os ajudam. Eles têm ali os seus conluios. Eles têm ali as suas rodas de interesse, né? Olha, se vocês amam somente quem vos amam, se você empresta somente para quem te empresta, se você faz o bem, somente a quem te faz o bem em troca, que recompensa você merece? Que generosidade é essa? Os pecadores também emprestam. Os pecadores também ajudam. E é verdade. Como eu disse, se você pega uma pessoa, vamos dizer, culturalmente tida como mal, e que é mal mesmo, um assassino, um ladrão, um corrupto, ele vai prejudicar muita gente. Um assassino é capaz de matar alguém a sangue frio. Mas ele tem a roda de amigos dele. Talvez sejam outros assassinos, ou talvez não necessariamente. Mas ele tem pessoas que pagam uma pinga, uma cerveja, um uísque para ele, e para os quais ele também paga esporadicamente. Então, ou seja, o que nos diferencia como cristãos, filho, filha, é justamente a atitude de ir além, de sair da média, da mediocridade. Essa palavra é um ataque à mediocridade. A palavra mediocridade vem do latim, mediocres, que surgiu do grego mezzo, que queria dizer o seguinte, média, aquilo que está na média. Os gregos antigos diziam que a mediocridade é o espaço que está entre o gigante e o minúsculo. Não é minúsculo nem é gigante, é médio, é medíocre. E, antigamente, no latim, mediocris não tinha uma conotação pejorativa como tem no nosso tempo. Mas a conotação do nosso tempo descreve muito bem isso aqui. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que está sempre na média, que não exige nada de si, que não faz o seu melhor, mas só faz o seu possível. Isso se aplica para tudo. Um cinegrafista como esse, uma pianista como a Juliana, um sacerdote como eu. A gente pode muito bem, o cinegrafista vem aqui, nossos cinegrafistas são maravilhosos, não é porque só eu trabalho na TV Canção Nova, não, mas eu gosto muito deles. Mas o cinegrafista pode fazer o feijão com arroz, ou ele pode ser inteligente e dizer não, não. Eu percebo que eu posso enfatizar, claro, às vezes o cenário não é tão grande, mas eu posso buscar uma melhor imagem. Eu posso pegar um plano, o padre está falando da Bíblia, eu posso, como os nossos cinegrafistas muitas vezes fazem, filmar, dar um close na palavra de Deus, na Bíblia, que está aqui sobre o altar. E o Pellerson, se der depois, pode pegar o close na Bíblia, não sei o plano que dá para a gente fazer. Mas, por exemplo, o cinegrafista é proativo. O pianista pode muito bem fazer os acordes que estão ali na cifra que eu mandei para a Ju, acho que é C bemol e a sequência ali. Ou ela pode, enquanto eu estou falando, deixar o Espírito Santo tocar no coração dela e levando ela além. Ela vai fazendo outros acordes. Eu lembro uma vez que nós estávamos em uma missa, que a Ju estava tocando ainda, foi tão bonito, que eu estava rezando e meio sem inspiração para rezar. E os acordes que ela fazia, ela se deixou usar por Deus, que me inspiraram para rezar. E eu falo, nossa, é isso. O acorde me inspirou. E o Christian também já fez isso tantas vezes. Eu também estou dando o exemplo do pianista, do cinegrafista, que é o que está mais perto de mim, mas eu também posso ser um padre na média. Sempre na média. Como é que foi a pregação? Nem cheira, nem fede. Como que é o padre? Não é bom, nem ruim. Como você pode ser uma mãe na média? Você pode ser um cristão medíocre. Que tem um amor medíocre. No fundo, no fundo, Jesus está atacando aqui a apatia. Jesus está atacando aqui o comodismo. E sobretudo, filho, filha, Jesus está atacando aqui os relacionamentos construídos por interesse. Ou seja, se você faz só o bem para quem faz o bem para você, você não ama, você não tem mérito diante de Deus. Você é um interesseiro. Me perdoe. A sinceridade. Se você só empresta para quem pode te dar em troca, você é um interesseiro. Se você só busca alguém que pode te dar um conforto, não, eu vou me aproximar daquela pessoa porque ela vai agregar o meu network, vai me dar alguma coisa. Sabe? Você é um interesseiro. O amor, ele é gratuito e ele vai além da média. Sabe? O verbo aqui do grego original com o qual esse texto foi escrito, o verbo descrito para dizer fazer o bem é o verbo kalos do grego. Fazer o bem. Bem, em grego, era kalos. Mas o kalos era flexionado, era um verbo mesmo que denotava uma ação contínua. Todo verbo denota uma ação, uma atividade ali, uma atitude. Mas era... O tempo modal, como ele estava no grego, expressava que, tipo assim, não é um sentimento fazer o bem, é uma atitude. Eu vou e faço o bem. Para quem não merece. Eu vou e faço o bem. E você sabe que Jesus, ele colocou várias situações difíceis ali na época. Por quê? Jesus falou o seguinte, se tirarem o manto de você, nessa mesma passagem depois, você deixa levar a sua túnica também. Você sabia que o manto para o judeu está escrito lá em Êxodo 22, versículo 26 e 27. Era uma posse inalienável. Era seu, você não podia, ninguém podia tirar de você. Mas Jesus está atacando até isso. Jesus falou, se baterem na tua face direita, oferece à esquerda. Você sabia que para o médio oriental, para o homem do Oriente Médio, levar um tapa na bocheça do lado direito, com a mão aberta, era a maior humilhação que existia. E Jesus está dizendo, vai além disso, vai além. E no Antigo Testamento, não existia o mandamento de amar os inimigos, existia o mandamento de amar o próximo. Então, tinha muita oração no Antigo Testamento de vingança. Você vê lá no Salmo. Senhor, que eu veja a vingança que tomarás contra eles. Era normal, mas Jesus disse, não, não. O amor tem que ir além. Além da média, além da aparência, além do interesse. Jesus falou também do empréstimo. Naquela época, os pobres precisavam muito de empréstimo. Os pequenos camponeses. O Império Romano chegava a cobrar até o empréstimo, os juros de até 48%. O Império Romano cobrava dos judeus que emprestavam. Então, os judeus emprestavam para outros judeus, porque a lei, o Antigo Testamento, proibia a usura. A giotagem. Sabe? Então, Jesus está atacando, está indo em coisas bem concretas. Ele está dizendo, olha, saia da mediocridade. Vai além. Vá além da média. Ame com gestos concretos. Calós. Ame quem não pode te dar nada em troca. Em outras palavras, eu vou um pouquinho mais, gente, que a gente entrou um pouquinho atrasado, eu vou me exceder um pouquinho aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim. Olha só. Faça o bem para quem você não gosta. Para quem do qual você não gosta, melhor dizendo. Porque a gente, nós somos tão egoístas, nós olhamos somente os nossos interesses. A pessoa me agrada, me dá um presente, fala o que eu quero ouvir, então ela é boa. E às vezes a gente se alegra quando alguém que a gente não gosta sofre, até morre, tem gente que se alegra. Bem feito, não é? Um drogado quando morre, mas se tivesse alguém que eu estendesse a mão, que ajudasse, talvez ele não estaria morrido. Amai aquele que te incomoda. Vai além da média. Não seja medíocre. Não seja medíocre. E olha só. Jesus também está falando do falar bem aqui. Existe um ditado que eu gosto sempre de repetir. Essa semana eu postei até um vídeo lá no meu canal no YouTube, falando sobre isso. Que a gente tem que falar muito de Deus, pouco da gente e nada dos outros. Muito de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Caridade, amar, até quem merece uma repreensão. Se tiver que falar, fala para a pessoa e não da pessoa. Enfim, que o Senhor nos ajude a viver isso, né? Ele é nosso guarda, Ele cuida de nós. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Sua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. De volta com o programa para ser feliz. Nunca se esqueça que Deus é o teu guarda. Isso mesmo, é o teu guarda. É você mesmo. Às vezes a gente se sente meio perdido, né? A gente meio sozinho na vida, isso faz parte, né? Bate o cansaço, batem os desânimos, as sujeições, as coisas às quais a gente tem que se sujeitar, né? A humilhação faz parte da vida em alguns momentos, tá? A gente tem que se reconciliar com ela. É. A gente tem que... Faz parte da humildade, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, de quem eu gosto demais. Faz parte da humildade de saber aceitar as pequenas humilhações da vida. Tem humilhações que vêm porque alguém nos humilhou, mas tem humilhações que vêm porque elas vêm. Humilhação de reconhecer que eu não sou capaz de lidar com certas coisas. A humilhação de reconhecer que eu tenho limites, que eu tenho, às vezes, uma sensibilidade excessiva ou uma rudeza excessiva, sou muito rude, muito duro, enfim. Faz parte da vida. A gente tem que aprender a integrar a nossa fragilidade também, né? Reconhecer que nós somos fracos, sempre olhando para o nosso guarda, olhando para Deus, entendendo que nele a gente pode ser mais forte. Como nós cantamos, Ele é meu guarda. Ele é meu guarda Que não dorme nem cocila Ele é meu guarda Me protege quando eu seco e quando eu parto Ele é meu guarda Ele é meu guarda Minha força na fraqueza Minha esperança Me levanta em minhas quedas Ele não se levanta nas nossas quedas E olha só, comecinho desse segundo bloco Quero agradecer você, sócio evangelizador da Canção Nova Muito obrigado Que Deus lhe pague Você que mantém essa obra acontecendo Evangelizando 24 horas por dia Através dos meios de comunicação Muito obrigado E olha, você que quiser e puder se tornar um sócio Dessa obra de Deus que é a Canção Nova Por que não? Vem evangelizar com a gente Vem fazer parte dessa companhia de pesca Que pesca almas para Deus Torne-se um sócio Acessando o clube.cancionova.com Você vai contribuir mensalmente Para manter essa evangelização Realizada pelo sistema Canção Nova De comunicação Mas se você Padre, eu não posso me tornar um sócio Mas eu quero ajudar ali esporadicamente Quero ajudar hoje Você pode também fazer sua contribuição Através do Pix A nossa chave é Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Você investe na evangelização Tá certo? Desde já Muito obrigado Que Deus lhe pague Olha, fico muito feliz De ir nesse segundo bloco Receber as mensagens Via Instagram Twitter Facebook WhatsApp Já vai aparecer os nossos endereços Na sua tela Mas nós recebemos também Cartinhas Olha só E tem uma aqui Que veio sem remetente Que eu acho que me entregaram Ontem em São Paulo Deixa eu tentar ver aqui Rapidinho Tá vendo que tem que ser dinâmico Aqui o apresentador Viu, Juliana? Aqui A Neuza Lá de São Paulo Escreveu uma cartinha tão bonita Dizendo que acompanha o padre Ontem foi lá Presidi a missa em São Paulo Ela esteve presente Foi bem bonita A missa lá Doutor Aliás A Neuza Danta Caligari Lá de São Paulo Uma outra carta Duas Neusas Olha só Também A Lindalva do Vale Lá da cidade De Não estou conseguindo enxergar Que tem a rua Mas não tem a cidade Está dizendo que é perto Da igreja Nossa Senhora das Graças Não sei a cidade Mas de qualquer forma Muito bem-vinda A sua carta Que bom E olha só Recebi uma outra cartinha Aqui Que veio sem o envelope Também É de uma querida Lá de Minas Gerais De ouro preto Que é a Jaqueline De 21 anos Que coisa boa Gente Que bom receber a cartinha De vocês Vocês podem enviar Para nós O padre se alegra muito E olha Mensagens Você sabe que Nesse segundo bloco Quem faz acontecer O programa é você O padre se pauta Aqui nas suas mensagens O padre responde As mensagens Aqui nesse segundo bloco Então você pode enviar Mensagens para nós Via WhatsApp Via Facebook Via Twitter Via Instagram Já estou com o meu Instagram Aberto aqui As mensagens chegam E eu demorei Para entender Isso que um bispo Certa vez me disse Que nesse tempo O Instagram O celular A rede social É quase como Uma paróquia A gente acompanha Muita gente Atende muita gente Às vezes Depois do programa Eu vou atendendo Vou ali Direcionando Enfim Já estou aqui Com o Instagram aberto Várias mensagens Chegaram aqui E também Já quero começar Hoje Com o WhatsApp Pedindo uma mensagem Via WhatsApp Aqui para nós Aqui no monitor Para ser feliz Vamos lá O padre quer receber Então a primeira mensagem Boa noite padre Sua benção Estou passando Um momento Muito difícil No casamento Sou casado Há sete anos E de algum tempo Para cá Tenho notado Minha esposa Conversando E flertando Com um cara Na internet Toda vez que fala Ela me ignora Me diz que é coisa Da minha cabeça Ela está falando Até em separação Temos uma filha De quatro anos É tão da cabeça Da coisa da sua cabeça Que ela já está falando Em separação O que eu faço Padre Pois eu a amo muito Preciso de uma orientação Veja só filho Eu vejo Que você Precisa Rezar Para Deus Trazer A luz Essa situação Porque veja bem Até então Você está com suspeita Você tem alguma evidência Dos dois ali Marcando o encontro Você tem alguma evidência Dos dois Foto dos dois juntos Talvez não tenha ainda Então eu vejo Que quando a gente Está numa situação Como essa É preciso Rezar muito Para Deus trazer A luz O que está acontecendo Para Deus Nos fazer perceber De fato O que está acontecendo E se você gosta Dela Lute por ela Reze Lute na oração Mas lute por ela Peça para Deus Trazer evidência Porque enquanto você Não tiver evidência Ela vai ficar sempre negando Ela vai ficar sempre dizendo Ah é coisa da sua cabeça Você está raciocinando Além da conta Você está Com fantasia Mas quando há uma evidência Não, eu vi Vocês conversaram Vocês se encontraram Peça para Deus Trazer à luz As evidências E às vezes A gente Me perdoe Passa o tempo Tem filho Está 20 anos casado 10 anos casado Mas tem afetos Meio de adolescentes No coração Afetos meio poeris Meio de adolescente A pessoa Ah é porque eu gostava Daquele rapaz Padre Era o meu príncipe Olha Depois que passa um tempo Você vai vendo que Não é um sentimento Só que solidifica a relação Claro que ele é importante A química é importante É Mas depois de um tempo Gente Depois de 20 anos de rotina Não há química que resista Tem que ter outras coisas Tem que ter outros valores Tem que ter comunhão Tem que ter amizade Tem que ter partilha Tem que ter transparência Comparência Sabe Tem que ter amor Afeto Carinho Companheirismo Mas às vezes a pessoa Está com aquela ilusão Da adolescência Ah é porque eu Não fiquei com ele Fiquei com esse Aí chega o outro Flertando E a pessoa cai Por carência Cai porque quer viver Aquele sonho de adolescente Veja bem A adolescência acabou Quanta gente Joga o casamento No ralo Porque Como eu te disse Eu disse semana passada Tem gente que se apaixona Pela sombra Tem gente que dá medo De você sorrir para a pessoa Ela vai se apaixonar Sabe É tão infantil Afeto Tão adolescente Com todo respeito Aos adolescentes Que eles viverem Esse tipo de instabilidade Emocional É normal Porque eles são adolescentes É o tempo De eles viverem isso Agora adultos não Há um transtorno Há uma não maturidade Há uma síndrome De Peter Pan No caso dos homens A gente poderia Adaptar isso Para as mulheres De outra forma Então talvez Ela esteja eludida E a pessoa É o teu negócio A tentação Gente O pecado Eu gosto da frase De Aristóteles Que Santo Tomás de Aquino Depois tomou Que viver a virtude É rolar a pedra Para cima Todos os dias E viver o pecado É só deixar a pedra cair Na descida Você não precisa fazer força O carro Você não precisa nem Engatar para descer Solta o câmbio ali Os carros automáticos Nem funcionam tanto assim Mas os carros mecânicos Antigos, manuais Você colocava No que eles chamavam De neutro Ou ponto morto Os antigos faziam muito isso E deixa o carro descer Porque diz que não gasta Combustível Não gastava Antigamente se cria nisso Não sei se tem fundamento Mas para dizer Que descida é fácil Cair em tentação É fácil O nome já diz É cair em tentação Não é subir em tentação Todos nós temos Instintos desordenados Todos nós temos Paixões desordenadas Todos nós temos Desequilíbrios Talvez na sexualidade Na afetividade E se a gente Dá vazão Sabe A gente vai cair Vai trair a esposa Vai deixar o sacerdócio Vai fazer burrada O D.K. Chesterton Eu gosto demais do Chesterton É um autor católico Inglês Do século passado Fantástico Eu acabei de ler um livro dele Chamado O Homem Eterno Difícil Difícil assim no começo Mas fantástico o livro O Chesterton dizia que Somente Presta atenção nessa frase Somente A santidade Sereniza Harmoniza Dá sanidade A nossa sexualidade Achei tão interessante Somente A santidade Dá sanidade A nossa sexualidade Parece até um trocadilho Mas não Só a santidade A busca de Deus A busca da virtude Torna a nossa sexualidade San Da sanidade Aos instintos sexuais Afetivos Sabe Então como eu disse Talvez o problema Não é nem você Eu não fui um bom marido Porque a pessoa Quando deixa Cai em tentação E sai com o outro Ela quer botar desculpa Na esposa Que não era boa de cama No esposo Que era negligente O cara podia ser Cinco ali dentro Que faltaria alguma coisa O problema às vezes Nem é você Ou talvez seja Também você tem que se reexaminar Mas talvez é que a pessoa Deixou cair em tentação Deixou os instintos falarem Não teve sanidade Porque não teve santidade Para os seus instintos Deixou a carência falar Deixou a sexualidade desregrada falar Deixou as más tendências Tomarem conta de si Mas não é porque eu estou sentindo Que eu tenho que fazer Tem tanta gente que vive e me perdoa Parece que não tem razão Não pensa Ai padre Eu vou ler aquela pessoa No ônibus E sentir algo por ela Você sentiu? É só de sentir Uma pessoa falou A gente Eu lembro Às vezes a gente Que é padre Acontece Gente que confunde as coisas Às vezes manda Tem gente que manda a mensagem Ai eu vi Você sentiu uma coisa Eu já respondo na hora Quando eu respondo Deixe só de sentir minha filha Vai sentir para o outro Você não percebeu Que eu sou padre Não percebeu Que o outro é casado Não percebeu Vai estar sentindo É só de sentir Não é tão incontrolável Certas coisas Se você Mantém o limite Porque se você é casado Eu já falei isso aqui E mantém o limite saudável Ou seja Uma mulher casada Não tem que ficar De conversinha com outro homem Um homem casado Não tem que ficar Fazendo massagem Na secretária Ou recebendo massagem Está entendendo? Se for da fisioterapeuta É uma coisa Olha lá Com prudência Você tem um compromisso Com a sua esposa Você precisa honrar Você precisa ser fiel Tem que pôr limite Porque depois também Que você ultrapassa um limite Que não tem santidade Para trazer sanidade A sexualidade Você não domina mais É um carro desgovernado Descendo em ponto morto Como diziam os antigos Com câmbio no neutro Ninguém controla Antigamente Meu pai Trabalha com caminhão Na época viajava muito E o caminhão Às vezes Naquela época Isso na década de 90 Final da década de 80 Eu era gurizão Mas eu ouvia falando E fui aprendendo Ali também Os sistemas de freio Eram com aqueles Chamados burrinhos de óleo Não era um sistema De cuica De ar Como hoje Que abre o ar Na roda Hoje é mais sofisticado Ainda Então às vezes O caminhão descia O caminhão Que cabe ali A tara dele Uns 14, 15 mil quilos E no meio da descida De uma serra Às vezes acabava o freio Que era aquele freio Que era um sistema Muito frágil Vazava o óleo Ali do burrinho de óleo E o caminhão Com 15 mil quilos Desgovernado E se fosse uma carreta Com muito mais peso E para segurar Às vezes o motorista Desesperado Tentava segurar na marcha Colocar ali segunda Mas chega uma hora Que quebrava até o câmbio Tem muita gente Que está que nem um caminhão Desgovernado Carregado Sem freio Dominado pelo pecado Dominado pela impureza Dominado pelos sentimentos Ah, é que eu senti É só de sentir Meu filho Ah, eu não consigo Se coloca de joelho Diante de Jesus Seja corajoso Para combater A você mesmo As suas más tendências A poesia nos ensina Dizendo O próprio Drummond de Andrade Dizia Que ninguém é vencedor Se não vence a si mesmo É preciso lutar Contra o que está Desordenado dentro de você Para ser santo Porque só a santidade Dizia o Chesterton Traz sanidade Equilíbrio Aos nossos instintos Aos afetos Aos desejos Quanta gente Com ideia Megalomaníaca E é triste Porque não conseguiu Uma coisa que não é real Seja fiel no pouco Deus vai te confiar mais Está certo? Olha só Aqui no Instagram Gente chegando Muitas mensagens Eu me alegro demais Mas ao mesmo tempo Você sabe que o padre Não consegue acolher todos Mas uma pessoa Dizendo aqui Padre, boa noite Venho pedir por minha mãe Pela saúde dela Moramos sozinhas Desde que perdi meu pai Ela é acamada Tenho o braço quebrado Sofre com depressão Nervos e problemas No intestino Terminei um namoro De dez anos Há um mês atrás E sabe quem me dá força? Ela mesma Com todas as suas dores Olha, isso aqui Mãe é mãe Eu sou apaixonado Pelas mães Começar pela minha Um abraço Dona Bárbara Um beijo Te amo Inclusive hoje Hoje é dia 21 21 de setembro Então, aniversário Da minha mãe Dia 23 de setembro Dona Bárbara Lá no Paraná Parabéns Te amo Viu? Você é uma mãe fantástica Com tudo isso aqui Ainda está dando força Para a filha Que legal Então, olha só Muitas mensagens chegando aqui Acabei de receber uma outra mensagem Padre, boa noite Tem quatro Ah, antes até de ler Estou me recordando aqui Que nós estamos hoje Vivendo as sete jornadas De oração Viu, gente? Uma programação aqui Intensa pela Canção Nova O dia todo Rezando Intercedendo O versículo que nos norteia hoje Fala da unidade É muito bonito Um versículo muito bonito Que fala da unidade Nós estamos rezando também Pedindo a unidade Para a nossa família Para nós aqui Na Canção Nova Para toda a igreja Que é um grande dom Da fé Uma consequência Da ação do Espírito Santo Em nós É o gerar comunhão Então vamos lá Padre Sua bênção Tem quatro dias Que eu estou sem remédio Depressivo Confesso que me afastei Da igreja E me afastei de Deus Quero ter força E ajuda Para eu voltar Ela disse o nome Aqui Ela é de Cuiabá Mas eu não vou dizer O seu nome, filha Eu não sei Talvez você está expondo Uma situação bem Bem pessoal aqui Então o padre Não vai expor o seu nome Mas enfim Olha só Você se afastou de Deus Pelo que eu percebi Porque você estava Com depressão Estava vivendo momentos difíceis Eu disse isso Na missa Que eu presidi Na Canção Nova Em São Paulo Ontem Que veja bem Nós fazemos Uma matemática Tão inversa Tem pessoas que me dizem assim Padre eu rezava Eu ia à igreja Mas quando veio A crise financeira Eu deixei de rezar Mas quando meu marido Me traiu Eu deixei de buscar Mas quando meu filho Morreu Eu deixei de ir à missa Gente É o contrário É quando vem a crise Que você precisa Buscar mais a Deus É quando vem o sofrimento Que você precisa Buscar mais a Deus Porque Deus nunca Te abandona Mas você Às vezes Abandona Ele O abandona Melhor dizendo Eu muitas vezes O abandono Deus nunca Te abandona Nunca O Salmo 120 Que nós cantamos aqui Essa canção Que eu compus no ano passado Lancei no ano passado Tem um clipe bonito Da canção Ele é o meu guarda Depois você vai lá No canal do padre Para você assistir Se você quiser É o Salmo 120 Cantado Essa música Ele é o teu guarda Ele te guarda Na chegada Na partida Quando você Deita Quando você Levanta Mas às vezes A gente Abandona Deus Por quê? Porque no momento Que nós deveríamos Estar mais próximos Dele No momento No qual Nós deveríamos Mais nos acercar Da presença De Deus Ai padre Estou me sentindo Abandonado por Deus Você está sentindo Porque você está Buscando pouco Porque Deus Se deixa encontrar Está escrito na Bíblia O livro do profeta Isaías Capítulo 55 O Senhor Se deixa encontrar Buscar o Senhor Enquanto Ele se deixa encontrar Isaías 55 No capítulo 55 Não me recordo O versículo Exatamente agora Deus se deixa encontrar Então veja bem Ai padre Eu descobri Que a minha esposa Está traindo Reze o triplo Ai eu estou Me sentindo decepcionado Quem vai curar você Da decepção Da mágoa É Deus Porque olha Com Deus é difícil Sem Deus É impossível É 15 vezes pior Porque tudo bem Você descobriu a traição Você está decepcionado Você está triste Mas você tem o consolo Da fé Você tem o consolo De saber que Deus Te entende Agora se você Abandonar isso Você vai viver Se enganando Se enchendo de compra De bebida De tanta coisa E sem perceber O imenso vazio No teu coração Que só Deus pode preencher No momento de crise É momento de rezar mais Viu filho Agora que você está Afastada Porque você teve depressão Busca mais a Deus Porque eu acredito Piamente Que o remédio ajuda A terapia ajuda Mas sem Deus Sem uma entrega a Deus Sem uma vida de oração No meu ponto de vista Como sacerdote É quase impossível Superar uma depressão Porque tem raízes Que geram a depressão Que nem você tem consciência Só Deus pode revelar Só Deus pode tocar Só Deus pode curar Está certo? Então vamos lá Temos mais pedidos Através do WhatsApp Quero pedir aqui Para minha equipe maravilhosa Apresentar os pedidos Via WhatsApp Boa noite padre Estou errado em pedir Para morrer? Totalmente Não quero ficar sozinha No fim da minha vida Eu sei que pedir um marido Para Deus É algo tão insignificante Que não tenho Nem o direito de pedir Olha É muito direta A sua mensagem Eu percebi aí Um pedido de socorro Não é filha? Você não quer morrer Tenha certeza Você quer ajuda Você não quer morrer Você está sofrendo Porque você se sente só E junto com essa solidão Talvez venha Um sentimento De indignidade E junto com essa solidão Talvez venha Um sentimento De comparação Porque a sua irmã Casou e você não Porque a sua prima Tem um homem E você não Então você não quer morrer Você quer ajuda Então busque ajuda Você não é Acabando com a sua vida Que você vai resolver Os seus problemas Ao contrário Aí que você vai arranjar Um grande problema Problema sobretudo Também para a eternidade Se você Deliberadamente Comete um ato desse Nós estamos em setembro Ou setembro amarelo Eu sempre falo Sobre esse assunto Esse ano eu estou falando menos Mas eu sempre No meu No YouTube No Canção Nova Play Você vai encontrar Várias palestras do padre Falando sobre a prevenção Do suicídio Aqui No Sorrindo para a Vida Em outros programas Eu falo bastante sobre isso Mas olha Você não quer morrer Tenha certeza Você não quer morrer Sabe por quê? Porque a vida É um instinto Mais latente No ser humano Exemplo esdrúxulo Se você pega Uma criancinha Coloca a mão Da criancinha Numa superfície Quente Ela tira na hora Por quê? Porque existe uma programação Dentro da gente Para preservar Nossa espécie Para manter a vida Ela tira na hora Porque ela percebe Que aquilo está machucando Aquilo vai prejudicar A existência dela De alguma forma Estou usando uma linguagem Filosófica aqui Mas que existe uma programação De vida dentro de nós Deus nos criou Para viver Então você não precisa Da morte Você precisa de ajuda Você precisa de rezar mais Você precisa talvez De uma direção espiritual Um bom diretor espiritual Você precisa se conhecer mais Conhecer mais O que está dentro de você Por que está dentro de você Sócrates dizia Conhece-te a ti mesmo Aí é a raiz da sabedoria Por que você está Se sentindo tão assim? Talvez existam feridas Dentro de você Talvez você não se sinta Bonita o bastante Mulher o bastante Digna o bastante Talvez você traga feridas Porque você não se sentiu Amada pelo seu pai Porque você se sente Um fracasso Então não tem que morrer Tem que entregar a Deus Essas feridas Para que ele as cure Todas Tem que adentrar Num caminho de cura Interior com Deus Sabe filha? Deus pode curar O seu interior E te fazer feliz Mesmo sem Uma outra pessoa Do seu lado Tá? Porque então quer dizer Que a solução Dos seus problemas É esse Cobertor de orelha Como diz por aí É uma pessoa Um marido Que isso? Se você não cura O seu coração E entra para um relacionamento Assim Você leva todas Essas feridas Essas inseguranças Para esse relacionamento E esse relacionamento Não dura três meses Tá entendendo? É importante ter alguém Se você tem essa vocação Óbvio Mas o mais importante É você estar bem com você Porque o relacionamento É uma partilha Não é uma fusão Quando um homem Encontra uma mulher Ele não anula A identidade dele Nem ela Dela Para eles se tornarem Uma fusão Não, não São duas liberdades Que se encontram É uma partilha É uma comunhão de vida Agora se você não está curada E tem essa insegurança Esses problemas todos Não sei se isso Seria o seu problema Sua solução Claro Eu respeito o anseio Do seu coração Mas enfim Enfim, vamos lá então Eu acho que nós temos tempo Rafa, temos tempo Para mais uma mensagem Filha, diga para o padre Então tá bom Olha só Recebi uma mensagem aqui Pelo jeito É uma mocinha Uma guria bem novinha Ai, acabei perdendo Essa mensagem Só um minuto Vou abrir outra aqui Padre, sua bênção Estou precisando de oração Eu crio a minha neta Eu educo a minha neta E ela Como minha filha Mesmo quando ela nasceu Hoje ela tem quatro anos E a mãe tirou de mim Estou com a causa Na justiça Para pegar a guarda dela E a minha filha Minha filha não quer ceder Eu não sei, filha É bem complexo a situação Você com a guarda Da sua neta A filha Pelo jeito que a mãe dela Entrou na justiça Para tomar a guarda de você Não sei como é a sua filha É difícil numa mensagem Às vezes a gente sintetizar Todas as realidades Não sei se a sua filha É usuária de drogas Por isso a sua neta Estava com você Não sei se ela tem Algum problema de caráter Se ela é envolvida com tráfico Com crime organizado Pode acontecer Mas se a sua neta Se a sua filha Não representa um perigo Para a sua neta Direto, objetivo A mãe tem o direito De estar com o filho Óbvio Isso é um direito natural A mãe tem o direito De estar com o filho Tem o direito de educar o filho Agora se a sua filha Representa um perigo Direto para a sua neta Por um comportamento Obsessivo compulsivo Extremo, desequilibrado Por uma agressividade Não sei Por um problema mesmo Ela é do crime organizado Aí sim Você tem que primar Pela saúde Pela vida da sua neta Mas se a sua filha Viveu um momento difícil E agora Vem pegar a filha de volta Porque está melhor E tem condições De criar a filha Claro que é sofrido Para você Que criou a sua neta Mas você tem que deixar A sua neta com a sua filha Eu acho que não é um Vocês tem que evitar Esse tipo de litígio Na justiça Quando é evitável Porque imagina Que coisa linda São Paulo na Carta dos Coríntios Fala Olha Vocês são cristãos Em vez de resolver As coisas entre vocês Vão para um tribunal romano Pagão Para que um juiz pagão Delibere sobre vocês Que nasceram de novo Em Cristo Isso é uma vergonha Disse Paulo aos Coríntios Na primeira carta aos Coríntios Então veja bem Eu acho que entre família A gente tem que tentar Resolver as coisas dentro Só se for como eu disse Uma coisa que Coloque em risco A vida da criança A integridade física Talvez ali A saúde da criança Que possa colocar em risco De desnutrição De maus tratos Aí sim Maus tratos Desculpa Tem que ter uma intervenção Mais direta Mas se não É a mãe dela Claro Ai padre Mas eu me apego E é natural Viu O vô e a avó Se apegarem É bem natural Mesmo Porque Eles já estão Numa idade da vida Que eles têm mais tempo Eles se sentem mais carentes À medida que a gente vai envelhecendo A gente fica mais carente É normal Mas o direito é da filha Não tem como negar Se não há uma causa grave O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sob vós Sob água que vós apresentais Os objetos de cunho devocional Que permaneça para sempre A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Ele é o nosso guarda Ele é meu guarda Que não dorme nem cochila Ele é meu guarda Me protege quando eu chego E quando eu parto Ele é meu guarda Minha força na fraqueza Minha esperança